Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre os projetos de extensão e sobre o curso de Engenharia Ambiental da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, professor Henrique Martos, professor doutor Henrique Martos. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Primeiramente, vamos conhecer o senhor primeiro, é a primeira vez que o senhor está aqui conosco, a sua formação. O senhor se graduou onde? O senhor é de Sorocaba? Como é a sua trajetória? Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro florestal de formação, eu me formei na Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Depois, eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de Geossciências e Meio Ambiente, na Unesp de Rio Claro. Aí, depois, eu tive a oportunidade de ir para o exterior, fazer um pós-doutorado na Espanha e, recentemente, eu retornei ao Brasil. O senhor é de Sorocaba mesmo? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo? Mas, assim, eu vivo aqui há 20 anos já. Sou quase o Sorocabano já. Perfeito. E o senhor de Sorocaba trabalhava onde, antes de vir para a Uniso? Eu trabalhava na PUC, de São Paulo, e eu mantenho um escritório de assessoria e consultoria na área ambiental. Na sua área de pesquisa, tanto no seu mestrado e doutorado, e depois no pós-doc, o que o senhor trabalhou, o que o senhor pesquisou? Eu trabalhei, basicamente, com recuperação de áreas degradadas em mineração. Então, nós fizemos alguns trabalhos com algumas empresas de mineração, no que se refere à recuperação de áreas e ver o que ocorre depois de uma intervenção para recuperar essas áreas. Foram dois trabalhos interessantes aí que deram bons frutos, tanto para a sociedade, como para as empresas e, academicamente, também. O senhor se agradou quando? 30 anos atrás. Há 30 anos. O perfil do engenheiro florestal, que é a sua formação, é diferente de hoje da formação dessa mesma linha de engenharia? Hoje nós temos a engenharia ambiental que o senhor está trabalhando. Era uma outra discussão, era uma outra preocupação no país? Era, era assim. Na época que eu me graduei, a moda, vamos dizer assim, para os engenheiros florestais, era o reflorestamento. Então, teve aquele boom de reflorestamento no país. Grandes firmas de papel e celulose, o governo incentivando os reflorestamentos. Então, os empregos todos, para os recém-graduados, era a indústria de papel e celulose e o reflorestamento com pinos e eucaliptos. Hoje isso mudou. A própria formação do engenheiro florestal voltou-se mais para a área de ambiência. Então, muito do que na formação era tecnologia florestal em si, papel, celulose, produção, se dividiu. E agora isso está igualitariamente dividido com a parte de ambiência, recuperação de áreas, tratamento do ambiente, licenciamento. Existe ainda a formação do curso de engenheiro florestal? Existe, existe. Aqui em São Paulo são três ou quatro cursos, se eu não me engano. Tem em Piracicaba, onde eu cursei, tem na Unesp. Agora aqui é a UFSCar, também em Sorocaba. E uma única escola particular, em Botucatu também. Agora, o que é paralelo, próximo? O que é algumas disciplinas correlatas do engenheiro ambiental e do engenheiro florestal que o senhor fez a sua graduação? Olha, a formação de engenharia é basicamente a mesma, os cálculos físicas e químicas, né? E depois, o nosso curso aqui, pelo menos o da Uniso, de engenharia ambiental, aborda bastante a parte industrial, a parte de controle de poluição, a parte de gerenciamento ambiental, o que isso já não ocorre na engenharia florestal. Então, o engenheiro florestal está mais preocupado com o manejo da vegetação de porte florestal. E o manejo dessa vegetação, assim, para recomposição, para manutenção de áreas, esse tipo de coisa. Então, existe essa diferença, apesar de que o engenheiro ambiental também tem uma certa formação nisso. Então, eu não diria que um vai ocupar o lugar do outro, mas os dois vão se conversar e conversar bem, e falando a mesma linguagem. A sua, no seu mestrado e seu doutorado, o senhor falou que trabalhou na recuperação de áreas de mineração. O Brasil hoje é uma referência na área de mineração e onde tanto mais foi explorado a ponto de que essas áreas ficaram degradadas, a ponto de ter que ter uma intervenção muito contundente e se isso surgiu o resultado. A mineração, a característica dela é que ela tem uma intervenção profunda, porém em áreas pequenas, relativamente pequenas. Se a gente vai imaginar na agricultura que você ocupa milhares e milhares de hectares, então você remove a vegetação original e coloca uma outra vegetação em cima, um milho, uma cana, o que quer que seja. A mineração, não. Ela é... a interferência dela é muito mais profunda, porém em áreas menores. Então, ao mesmo tempo que você tem uma área menor para trabalhar, você tem que ter mais tecnologia, mais cuidado para recuperar essa área, porque você abre imensas crateras, imensos buracos, você altera o lençol freático, você mexe com estrutura, com paisagem. Então, a relação é diferente, mas ambas necessitam de muito cuidado e muito trabalho. Onde no Brasil hoje, professor Dr. Henrique Martos, que existem áreas de mineração muito interessantes ou que deram bons resultados? Sorocaba tem alguma área de mineração? Eu já ouvi dizer, lá na fazenda Ipanema, por exemplo, aqui em Sorocaba, recentemente isso se tornou até popular na mídia, aí um infeliz caso de afogamento numa área de mineração também da indústria boturantinha, aqui em Salto. Agora, existem outras áreas aqui na região? Olha, existe aqui na Raposo Tavares, nós temos algumas pedreiras, mas são áreas pequenas e que o controle ambiental é fácil. Agora, a legislação, ela exige bastante do empreendedor, da empresa mineradora. Então, nós podemos dizer que as atividades de mineração estão sob controle ambiental, tanto do Estado, do Poder Público Federal, como do Poder Público Estadual, numa atuação muito boa dos órgãos como o CETESB, por exemplo. Então, hoje, hoje eu diria de uns 20 anos para cá, é muito mais fácil de se controlar, porque a legislação exige e o Estado fiscaliza. Então, pelo menos as empresas grandes estão em ordem com, estão seguindo cronogramas, eles têm responsabilidade, eles têm projetos de recuperação, de fechamento de mina e de operação dessas minas. Então, existe um controle rigoroso e, pelo que eu saiba, a coisa está em dia. Nós tivemos, exatamente há uns 20 anos, muitos problemas com areieiros, pequenos areieiros que trabalhavam nesses córregos pequenininhos, em áreas de várzea, em áreas marginais, e não havia controle. Então, eram empresas familiares que a pessoa comprava uma draguinha com um motor de carro velho e extrair areia para vender para as empresas de construção. Mas isso também foi acabando, foi acabando e hoje é muito pouco esse problema. Praticamente todas as empresas estão regularizadas junto aos órgãos ambientais. Quando o senhor fala, quando a gente pergunta o que é mineração, aí a gente pode pensar em minério de ferro, pensar em ouro, até areia. É tudo mineração? Tudo que se extrai da terra é mineração? Tudo mineração. Areia, argila, tudo que a gente... Quase todo material de construção é baseado em material mineral. Mesmo a parte estrutural, de ferro, de aço, tudo vem de mineração. Cimento. Cimento. Então, é uma indústria de base que nós precisamos manter essa indústria, porque ela é a base, a matéria-prima para todo o resto da indústria. Então, na cadeia industrial, a mineração é a base de boa parte dessa cadeia. Então, nós precisamos manter a mineração, tem que haver essas atividades de mineração, porém tem que estar regularizadas, sob controle, fiscalizadas. Sorocaba tem uma tendência, tem uma pesquisa que mostra que a região de Sorocaba tem um tipo de minério com maior incidência, por exemplo, como o cimento? É, o cimento é uma mistura de vários minérios, mas nós temos aqui afloramentos de calcário, que são explorados pelas empresas. Nós temos brita, nós temos areia, nós temos argila, nós temos argila. Então, assim, é uma região com vocação para mineração, sim. A região de Sorocaba e região, até a região de Itapetininga, todo esse entorno de Sorocaba, 70, 80 quilômetros aí para o sul, um pouquinho mais, é uma região com potencial mineral muito grande. Sim, não sei se a gente não combina a pauta antes, consequentemente eu posso fazer uma pergunta aqui para o doutor Henrique Martos, que eventualmente o senhor não tenha conhecimento, mas vamos lá. Com relação à própria indústria extrativista aí do minério de ferro, que é a história do berço da siderurgia nacional, aqui próximo de Sorocaba, na fazenda de Panema. E aquilo não deu certo. Não deu certo, porque não tinha quantidades suficientes para que fosse feita uma exploração comercial com a consequente utilização. Então, aquilo que foi explorado na época, 200 anos atrás, ficou naquilo e não se fala mais nisso aqui. Agora, como é que se faz para fazer uma pesquisa hoje, para não dar um furo na água, como se fala no dito popular, como aconteceu há 200 anos na Floresta Nacional de Panema, na fazenda de Panema. Existem pesquisas e aí cabe ao engenheiro florestal, ao engenheiro ambiental, quem é o responsável para fazer uma pesquisa, para fazer uma prospecção de solo, por exemplo? Olha, quem, o profissional responsável por isso é o geólogo. Então, os geólogos têm todas as técnicas e equipamentos e materiais já desenvolvidos para esse tipo de trabalho. Então, eles podem usar tanto você furar uma rocha e coletar aquele material, ver quanto tem do minério que te interessa, até geofísica, que são métodos elétricos, geoelétricos, que você faz a sondagem do solo e eles veem os perfis, veem o tipo de material que existe embaixo do solo para ver se compensa ou não, se tem minério ou não. Então, isso é mais para o geólogo. E a extração de ouro no Brasil? Serra Pelada foi um ícone no mundo que era a extração de ouro, naquela região que ficou totalmente degradada. E como é que está hoje aquela área? E se o Brasil tem tendência de produção de ouro? Olha, o que tinha para ser retirado, o grosso, já foi retirado, mas ainda existe um material a ser retirado. Porém, hoje não existe mais aquela loucura de 200 mil pessoas, de garimpeiros para extraírem isso. Hoje, essas áreas estão sob controle de empresas e que extraem de uma maneira tecnologicamente mais viável, mesmo porque a proporção de ouro no minério é muito pequena. Então, você retira a rocha e depois ela sofre um tratamento para você tirar o ouro. Então, naquela época que você fala de Serra Pelada, a poluição era imensa, porque para agregar ouro você precisa do mercúrio. E o mercúrio é um elemento altamente poluente. E hoje não. A coisa, nessas áreas que existiam, o ouro já estão sob a tutela, vamos dizer assim, de empresas, com o Estado controlando. Porém, aqui e ali sempre tem um princípio de extrativismo que as pessoas vão lá, os garimpeiros vão. Então, existem as modas. Olha lá, no Pará, em tal lugar tem ouro. Aí junta uma turma e vai para lá. Agora... Não consegue ser alguma coisa ou não. É uma preocupação muito grande também no governo, como a gente estava falando até da sua formação como engenheiro ambiental, desta preservação. Consequentemente, lembrando que todo minério tirado da terra, ele tem uma necessidade de informar ao governo do que isso existe. Sim, sim. Para conseguir essas licenças e, consequentemente, a preservação da área. Em quanto tempo pode-se explorar? Em quanto tempo essa área tem que voltar mais próximo do que era? Olha, quando se faz um plano de mineração, quando se apresentam os projetos ao governo, existe todo um acompanhamento desde a prospecção, que nós estávamos conversando agora, até o fechamento da mina. Tem minas que podem levar mais de 200 anos para serem fechadas, 100 anos, 80 anos, dependendo de quanto tem de material e quanto se vai retirar, a proporção que aquilo vai sendo retirado. Então, existe todo um projeto de acompanhamento e de manejo dessa área, de tratamento dessa área. Então, você vai trabalhando a área e vai recuperando, vai trabalhando e vai recuperando. Até o projeto final de fechamento da mina. Quer dizer que não deixa para o final para poder recuperar? Não, não deixa para o final. Não deixa para o final. E isso é bem fiscalizado pelos órgãos públicos. Com relação ao curso de engenharia ambiental, que a gente vai começar a tratar agora, depois, durante os outros blocos, nós vamos falar mais sobre este assunto. O curso de engenharia ambiental da Uniso é um curso recente, é um curso novo, junto com as outras engenharias. Qual é a característica do nosso curso de engenharia ambiental, uma vez que nós temos também já, há um certo tempo na universidade, o curso de gestão ambiental? Certo. O curso de engenharia ambiental é uma consequência, veio em consequência do curso de gestão ambiental. Porque os alunos queriam mais além do curso de gestão. Porque na gestão, eles são formados para trabalhar o dia a dia, do andamento dos processos, trabalhar numa empresa... É um curso tecnológico, né? É um curso tecnológico. Para acompanhar a gestão ambiental de empresas, de municípios e tal. Mas faltava algum embasamento técnico que algumas empresas estavam exigindo. Então, a Uniso, numa feliz ideia, conseguiu implementar o curso de engenharia ambiental. E muitos dos nossos alunos provém do curso de gestão ambiental. Porque o mercado pede isso, né? E o curso de engenharia ambiental da Uniso, ele foi feito realmente para as pessoas trabalharem aqui na região. Ele é um curso voltado para os empreendedores, para a indústria. E boa parte da formação dos nossos alunos está realmente na gestão do controle ambiental na indústria. Também podendo trabalhar em prefeituras ou em outros tipos de empresas. Mas o forte é a indústria. Agora, uma profissão em detrimento da outra não acaba em detrimento da outra. Não acaba em detrimento da outra. Tem que trabalhar junto, trabalha junto. As empresas ainda precisam de gestores ambientais. E, consequentemente, o curso de engenharia ambiental vai formar a primeira turma quando? Esse ano. 2012, concluiu o curso. Formamos a primeira turma com aproximadamente 60 alunos. Se porventura o aluno fez gestão ambiental na Uniso ou em outra instituição e queira vir fazer o curso de engenharia ambiental, ele vai fazer uma complementação de matérias? Ele faz uma complementação de matérias. Os alunos formados aqui na Uniso, graduados em gestão ambiental, eles ganham dois anos do curso de engenharia ambiental. Porque o curso de engenharia ambiental foi planejado justamente para dar continuidade ao pessoal que fez gestão. Então, já se entra com uma boa vantagem aqui no curso. Quer dizer, os alunos fazem as disciplinas básicas da engenharia que eles não tinham na gestão e alguma complementação com outras disciplinas um pouco mais avançadas, mais tecnológicas, que eles não têm na gestão. E o senhor percebe como é que está o mercado de trabalho com relação a essas primeiras turmas? Essa primeira turma que está formando, eles já estão entrando no mercado, estão fazendo estágio, estão tendo colocação? Tem, viu? Olha, a maioria dos nossos alunos faz estágio. Ou em empresas, ou em prefeituras de cidades vizinhas, porque o nosso público, ele é regional. Então, mais da metade dos alunos são de fora de Sorocaba. Aqui de uma região de 60, 50 quilômetros ao redor de Sorocaba. E, olha, pelo que a gente conversa com os alunos, a maioria deles ou está estagiando, ou já estagiou, e tem boas perspectivas aí a partir do final do ano. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, já, com o doutor Henry Martos, ele que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Unis. Vamos sair daí. Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre os projetos de extensão e sobre o curso de Engenharia Ambiental da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, o professor doutor Henry Martos. Professor Henry, vamos só continuar conhecendo um pouco mais o perfil do senhor com relação à sua formação. O senhor fez pós-doc onde? Fiz na Espanha. Como é que é o Brasil hoje quando se fala em preservação, quando o senhor foi para lá falar em Engenharia Ambiental na Espanha? É uma referência na área de comunicação? Nós tivemos recentemente aqui o professor doutor Walter de Luca, ele fez também doutorado na Espanha e falou que é uma referência na área de comunicação para o mundo, a Espanha. Como é que é a Engenharia Florestal na Espanha? Olha, eles têm pouca floresta lá, então o pouco que eles têm, eles procuram aproveitar bem. A Espanha é um exemplo de conservação porque eles fizeram planejamento e determinaram. 10% do país vai ser coberto por áreas protegidas. Então, 10% de todo o território espanhol é protegido por parques, reservas, esse tipo de coisa. E o que eu fui fazer lá é justamente isso, ver como eles trabalham isso, como eles fazem, otimizam os recursos para poder cuidar bem das áreas de reserva deles, a parte científica, no que eles trabalham, como eles fazem os planos de manejo, etc. Então, eu fui aprender como é que eles trabalham lá e fazem o trabalho muito eficiente. Com relação ao curso de Engenharia Ambiental, que o senhor é coordenador, qual é o perfil do estudante que vem na Uniso? A gente falou que quem faz gestão ambiental tem a possibilidade de fazer complementação em apenas dois anos. Consequentemente, fica com um título de tecnólogo e mais um curso de bacharel em Engenharia. Agora, aquele menino, menina, que já entra direto para o curso de Engenharia, até usei o termo menino ou menina, é esse de 17, 18 anos, que sai do ensino médio, é alguém que já vem de outra área, que já tinha uma outra profissão e vem fazer o curso. Ele tem a opção, de fato, ele escolheu entre o rol de cursos que a Universidade de Sorocaba disponibiliza, assim, vou fazer na Engenharia Ambiental? O perfil vem mudando do nosso aluno. O pessoal que está no quinto ano agora e no quarto ano, nós percebemos que tem muita gente um pouco mais velha, não os meninos e meninas, que nós falamos de 18, 19 anos, mas pessoas já com 30, 40 anos, que trabalham, já têm sua vida feita, normal, e procuraram algo mais para poder melhorar, ou no serviço, ou uma melhor perspectiva de vida. E nós temos também muita gente graduada, nós temos engenheiros civis, químicos, biólogos, que procuraram uma complementação da formação através do curso de Engenharia Ambiental. Isso, com o tempo, está se alterando um pouco. Então, o nosso perfil de aluno agora está começando a se tornar o perfil normal de um curso de graduação com os meninos de 18, 17 anos entrando na universidade. Mas, ainda assim, nós temos muito pedido de transferência de outras escolas, porque Sorocaba está crescendo muito e muita gente está vindo para cá. Então, famílias mudando para cá, a juventude também muda com a família, com os pais, e nós temos vários pedidos de transferência de gente de outras cidades, outros estados, que descobriram aqui na Unisa uma oportunidade para poder continuar a sua graduação, especialmente em Engenharia Ambiental. Tem gente de outras áreas que não tem nada a ver, que começou direito, jornalismo, e, de repente, descobre isso. Descobre esse perfil de, não diria de ambientalista, mas de um técnico que quer trabalhar na área ambiental. Nós temos sim, nós temos gente da área de humanas, nós temos bastante, tem jornalista que fazia jornalismo, pessoal que fazia direito, contabilidade, administração, que se voltaram para essa área. É muito interessante o perfil do nosso aluno. Nós temos de tudo um pouquinho. Eu sou titular da disciplina de comunicação no curso de gestão ambiental. E lá a gente percebe que tem muitos técnicos em segurança do trabalho que vêm fazer gestão. E eu hoje encontro esses gestores ambientais aqui pelo campus falando que estão fazendo engenharia. A área da segurança do trabalho chamou muita gente também para engenharia? Chamou, porque nas empresas elas andam juntas. Ambiente e segurança, pelo menos em empresas grandes, são sistemas integrados de gestão. de segurança e da parte ambiental. Então, vários dos nossos alunos são técnicos de segurança e pretendem, depois de formados, fazer o curso de engenheiro de segurança. Que isso, para a carreira deles, para quem está nessa área, é fundamental. Já dá para imaginar, professor doutor Henrique, agora com a formação da primeira turma, uma pós-graduação em engenharia ambiental? Aliás, os alunos estão pedindo. Essa semana mesmo, os dois ou três vieram falar comigo, professor, a Uniso não vai ter um curso de engenharia de segurança? Eu falei, olha, me parece que já tem gente trabalhando com isso. Alguns professores nossos, da Uniso, são engenheiros de segurança. E me parece que já há uma movimentação para, não sei se no ano que vem, mas para um prazo não muito longo, nós temos aqui o nosso curso de engenharia de segurança. Com relação ao curso de engenharia ambiental, como é que são os projetos na área de extensão do curso? Nós temos três projetos de extensão. São projetos, dois projetos são relativamente pequenos e um é maior. Os dois pequenos são a Eco Reforma, que uma aluna nossa do terceiro ano está trabalhando numa comunidade, com uma família, então ela está trabalhando na reforma dessa casa para melhorar as condições de otimização de uso de energia elétrica e de água. Então, ela se propôs ajudar essa família numa série de reformas e comparar como era antes e como era depois, vendo os custos e benefícios, se vale a pena, se não vale a pena. Um outro projeto é um projeto de extensão de horta, mas com crianças, mais ligadas à educação ambiental, está sendo realizada lá no Lar Betel, por uma aluna nossa, também do quinto período. E o projeto de maior envergadura é o Catares, que é uma parceria com uma cooperativa de catadores, que a Uniso ajudou a formação dessa cooperativa e está ajudando também no desenvolvimento do trabalho desse pessoal. Só que agora, a prefeitura também se incorporou ao processo e eles acabaram juntando todas as cooperativas de catadores e nós estamos trabalhando juntos. então já existe uma parceria com a prefeitura em relação à operação de reciclagem de lixo. Agora, com relação a esses projetos de extensão, até vale lembrar ao telespectador como é que funciona a Uniso. A gente chama aqui de um tripé. Então, é ensino, onde a gente faz, tem as aulas convencionais, a gente chama de graduação, onde o aluno vem aqui aprender na sala de aula, aí ele tem as atividades de extensão relacionadas à comunidade, onde ele presta serviço, ele desenvolve atividades com a comunidade e para a comunidade. E por outro lado, tem ainda, fechando esse tripé, nós temos a área de pesquisa, onde os estudantes fazem pesquisas com o objetivo de descobrirem novas técnicas e com questionamento sempre para o bem também da comunidade. Agora, nessa área, nesse tripé, ensino, pesquisa, extensão, o senhor falou de três áreas específicas. E, obviamente, cada um desses projetos é acompanhado por um professor. Na verdade, sou eu que acompanho todos os projetos, os três projetos. São projetos de bolsa de extensão, então os alunos têm uma vantagem econômica no sentido de ter uma redução na mensalidade em função do projeto e eles desenvolvem esse projeto em meio período por dia, então eles atuam, a atividade deles já de meio período junto a esses projetos. E, assim, são projetos. Esse da Horta Comunitária já dura dois anos, o do Catares também, já há mais de dois anos que os alunos estão trabalhando com isso, e o do Eco Reforma foi iniciado em agosto do ano passado e deverá ir a princípio, até julho desse ano, e talvez tenha uma extensão muito interessante, porque os resultados dessas pequenas reformas que estão sendo feitas dessa residência deverão ser passados para outras famílias, para outras comunidades. Aí, sim, no trabalho de educação e de informação e de formação de outras comunidades. A intenção, professora, mais ou menos, sair como se fosse um manual para que, de repente, usando uma referência desta casa que a aluna vem fazendo a reforma, sirva de referência depois para outras residências. Para outras residências. E a ideia é justamente essa, é passar esse aprendizado para outras pessoas, para outras comunidades. Mesma coisa com a horta também. A horta já é uma coisa mais localizada com crianças, então é uma coisa relativamente pequena que abrange, no caso, o Larbetel, e isso vem sendo feito mais na parte lúdica de interesse das crianças pela natureza, pelo tratamento com as plantas, e que se pode também aproveitar isso para a alimentação, que é a horta. Com relação ao projeto Catares, que é desenvolvido, então, com um projeto de extensão no curso de engenharia ambiental, o senhor falou que a prefeitura também incorporou, consequentemente, hoje o número de recuperados é cada vez maior. É cada vez maior. Existe já uma conscientização ambiental ou passa desapercebido, eu moro num condomínio e toda segunda-feira o caminhão do reciclado passa para fazer a coleta. Porém, me deixa muito triste quando eu, durante a semana, continuo passando no condomínio para chegar à portaria e inúmeras casas continuam disponibilizando caixas de papelão vazia, essas caixas que agora o supermercado nos disponibiliza em vez das sacolinhas, que é uma outra questão. E aí a caixa está lá na terça, quarta, quinta, enfim, aí o caminhão de lixo convencional vai levar embora essa caixa. E aí está lá também as garrafas PETs. Parece que ainda as pessoas não se comoveram pela importância disso. Como é que está esse projeto do Catar? Se existe primeiro um projeto de conscientização ou a preocupação do Catar é só a coleta? A preocupação do Catar era a formação da cooperativa, a agregação das pessoas em função disso para melhoria da condição social dessas pessoas. Então, eles iam deixar de ser catador de rua com carrinho que fica andando pela cidade pegando coisas e vendendo para não se sabe quem para juntar essas pessoas numa cooperativa, ter uma central que pudesse comprar todo o material que eles recolhessem, que pudesse processar esse material para agregar um pouquinho mais de valor. E sempre é interessante as pessoas estarem trabalhando em cooperativa, em sociedade, porque uma acaba ajudando a outra e a própria universidade acaba tendo um papel importante nisso. Por quê? Um dos nossos alunos na Catar, a função dele é ministrar curso de inclusão digital para os cooperados e para as suas famílias. Então, nós já tivemos dois ou três cursos de informática para os catadores, que agora são cooperados, não são mais catadores, e para as suas famílias. E agora, provavelmente, nós vamos entrar numa fase também de educação básica para a alfabetização dessas pessoas, também junto com o pessoal da Uniso. Nós estamos começando a entrar em contato com o pessoal da alfabetização para tentar levar para essas cooperativas esse tipo de coisa. Então, quer dizer, é um projeto social que a universidade está envolvida. Isso dá retorno e, consequentemente, o senhor falou, num primeiro momento essas famílias são beneficiadas e elas acabam divulgando a atividade da importância da coleta seletiva por onde passam. Exatamente. Agora, é um projeto que ainda está se estruturando. então, os nossos alunos estão justamente fazendo isso, ajudando a montar os trajetos dos caminhões, os roteiros que eles têm que fazer, como vai ser coletado esse material, a distribuição interna desse material para o pré-processamento. Então, nós estamos realmente tentando fazer um trabalho de engenharia junto a essa cooperativa, junto aos catadores. Nós estamos tentando ajudar a reorganizar, a organizar o sistema de funcionamento disso. Agora, por que é tão difícil conscientizar as pessoas, como eu dei o exemplo, do lixo reciclável que acaba ficando na rua e acaba sendo misturado ao lixo normal no meu cotidiano, lá no condomínio onde eu moro? Por que é difícil as pessoas se conscientizarem de que se eu deixar a garrafa PET para segunda-feira, não vai ter problema nenhum? Se eu deixar essa caixa de papelão para segunda-feira, enfim... É, isso é um problema cultural. Na verdade, ninguém quer lixo dentro de casa, nem material. Então, você tem que ter um cantinho para juntar as garrafas PET que ocupam um volume grande, latinha, papelão e todo esse tipo de material. E como ainda a passagem desses caminhões tem semana que passa, semana que não passa, quebra caminhão. Então, não é como o serviço normal de coleta que eu sei, olha, três vezes por semana passa o lixeiro em frente de casa e vai levar todo o lixo. Então, ainda existe uma certa desconfiança das pessoas que falam, puxa vida, eu deixo ali na rua uma semana e não passo o caminhão para recolher. Esse é o problema. Voltar para dentro de casa, Voltar para dentro de casa. Então, enquanto a gente não tiver um sistema eficiente de coleta desse material, eu acho que vai acontecer esse tipo de problema. Eu acho que é do caso, doutor, enredo por uma situação que em Sorocaba agora é lei, que é a história da coleta do óleo. Agora, é lei, por outro lado, quem é que, onde é que eu vou disponibilizar, onde eu vou jogar o óleo usado na minha cozinha? Não existe. Então, existem os pontos verdes aqui na cidade, alguns locais que a prefeitura recolhe, algumas empresas estão recolhendo também. Na sede do Catares, perto ali da Alberto de Campos, também é feito o recolhimento desse material. Mas é mais fácil jogar pelo ralo, as pessoas ainda não têm essa consciência que um litro de óleo pode poluir milhares de litros de água. Então, aquilo acaba ficando, as pessoas acabam puxa vida, tenho que sair de casa e até não sei onde para levar um litro de óleo e acaba ficando nisso. Se esses ecopontos fossem disponibilizados e com maior número, poderia ser uma alternativa? Poderia ser uma alternativa. Mas isso o que é? Uma política do município? É uma política do município, mas também tem a ver com a cultura das pessoas. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos mais pontos, como você falou, de coleta, isso seria facilmente solucionado. é comum a gente ver as lixeiras nas ruas, essas lixeiras azuis, verdes que nós temos na cidade. Só que não existe isso para material reciclável ainda. A partir do momento que nós tivermos isso e se nós tivermos isso, vai melhorar em muito tanto a quantidade de material como a limpeza da cidade em geral. E eu acho que as pessoas vão se animarem mais a colocar esse material reciclável. Agora, o aluno de engenharia ambiental da Uniso, desde o começo do curso, de uma forma ou outra, o senhor percebe que ele é estimulado, ele é incentivado, o senhor está há pouco tempo na universidade, está há um ano e meio. Para que isso seja criada, essa cultura na cabecinha dele e ele vai para a rua já começando a pensar nessa possibilidade? Sim, olha, desde o começo do curso, o aluno já é incentivado. Nós temos uma disciplina que se chama introdução à engenharia ambiental, que é já no primeiro semestre de curso e a partir dessa disciplina os alunos já vão receber informações e tentando estabelecer na cabeça deles, na mentalidade deles, já todos os princípios ambientais corretos e os alunos são disseminadores de conhecimento também, porque eles estão na família, estão com os amigos e isso acaba passando. A ideia da universidade é justamente essa, que os alunos também sejam agentes de disseminação de boas práticas ambientais. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos logo, logo com o doutor Henrique Martos, ele que é o coordenador de engenharia ambiental da UDES. Não saia daí! Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje estamos falando sobre os projetos de extensão e sobre o curso de engenharia ambiental da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso, o professor doutor Henrique Martos. Professor Henrique, com relação também ao curso de engenharia ambiental, nós já falamos do projeto de extensão e com relação às parcerias para que o nosso estudante de engenharia ambiental ele já ou entre no mercado de trabalho através desta indicação para as empresas, o senhor disse que a procura já é grande, por outro lado, parcerias que possam trazer um pouco mais de cultura para os estudantes e possibilidade de estágio. Nós temos algumas parcerias institucionais, com a Prefeitura de Sorocaba nós estamos trabalhando em conjunto agora nesse projeto de reciclagem de material o projeto Catarys porque a Catarys é uma cooperativa existem mais duas ou três aqui em Sorocaba e a Prefeitura através da sua secretaria de parcerias começou um processo de integração entre essas cooperativas então hoje basicamente nós temos três cooperativas trabalhando no mesmo local onde atua a Catarys então nós estamos com a Prefeitura tratando desse assunto para otimizar o nosso processo de recolhimento e consequentemente também o senhor falou a possibilidade de parcerias e já existe também parceria com o Comitê de Bacias é isso? Isso a Uniso trabalha desde que surgiu o Comitê de Bacias a Uniso tem um representante no Comitê de Bacias e agora nós estamos numa situação interessante porque um professor nosso é o coordenador da Câmara Técnica do Comitê de Bacias então nós estamos participando ativamente das decisões técnicas do Comitê de Bacias nós já tivemos um projeto que foi financiado pelo Comitê e agora temos outro projeto também do professor Nobel que recebe dinheiro do Comitê de Bacias para alguns estudos aqui na nossa região Falando em Comitê de Bacias não dá para desassociar da água a quantidade da água e Sorocaba esteve representada há pouco tempo pelo prefeito Vitor Lipp em Marsella na França onde a cidade recebeu um prêmio de reconhecimento pelo tratamento da água no curso de higiene ambiental ou existem disciplinas com essa preocupação da água? Existe sim nós temos a disciplina de gestão de recursos hídricos e também uma disciplina de controle e tratamento de afluentes de poluição da água e os nossos alunos são bem informados em relação a isso Com relação também ao laboratório que o curso vai inaugurar qual é a estrutura desse laboratório e para que um laboratório o que vai ser disponibilizado um laboratório para o curso de engenharia ambiental? Esse é um laboratório para 35 alunos quer dizer nas aulas práticas as nossas turmas são divididas 35 cada vez usam o laboratório nós vamos ter atividades ligadas a tecnologias ambientais de tratamento de água de afluentes de resíduos sólidos então nós estamos equipando esse laboratório para aulas práticas das disciplinas ligadas a água e resíduos e é interessante que vai ser um laboratório multidisciplinar então o pessoal de outros cursos também vai poder utilizar o laboratório pessoal de engenharia civil de engenharia química isso é um perfil acho que é interessante para o nosso telespectador entender que as engenharias da Uniso elas se conversam elas tem um tronco comum que a gente fala então você entrando em engenharia obviamente você já entra no seu curso específico a engenharia ambiental engenharia civil engenharia elétrica engenharia de computação química está em química e aí você depois vai para as disciplinas específicas da sua formação de escolha agora essa integração pela sua experiência acadêmica professor Henry é importante porque o aluno conheça um pouco de tudo e eventualmente ele se ele optou lá atrás por um curso de engenharia ele acaba mudando migrando para outro ou ele percebe que ele deveria fazer mais disciplinas desse curso que vai ser importante na formação dele enquanto engenharia ambiental fala assim olha eu vou fazer mais algumas disciplinas de química ou eu vou fazer mais algumas disciplinas de física que me interessa ou eu vou aqui para a área do engenharia civil que isso é importante para mim existe a possibilidade disso? Olha academicamente existe um currículo uma grade curricular fechada que o aluno tem aquele mínimo de disciplinas para fazer para concluir o curso porém a universidade está aí os alunos podem frequentar aulas de outros cursos de outras disciplinas mas a ideia é com o tempo a partir que os cursos tiverem os cursos de engenharia tiverem bem sedimentados na universidade que haja uma integração maior entre as engenharias e os alunos possam transitar além das básicas transitar entre os cursos fazendo disciplinas que mais lhe interesse desde que cumpram a grade curricular mínima exigida pelo Ministério da Educação isso faz amplia a formação intelectual isso amplia a formação e os alunos individualizam a sua formação que é muito interessante porque cada um tem necessidades diferentes de repente na empresa onde trabalha na cidade onde trabalha e aí como é que o senhor consegue ver também a moçada os estudantes que estão lá eles se conversam ou eles já começam a formar os seus guetos só pessoal de engenharia ambiental só de engenharia civil só de engenharia elétrica ou não de repente eles tem grupos de estudo o senhor já viu percebeu que o pessoal da ambiental já está com o pessoal da engenharia civil fazendo um trabalho discutindo existe essa integração? Existe porque nas disciplinas básicas eles circulam entre os cursos então cálculo 1 por exemplo eu tenho aluno de todas as engenharias em cálculo 1 cálculo 2 física eles passam a se conhecer vira vira amizade vira amizade e a partir daí eles realmente se conversam depois os cursos se separam a partir do terceiro ano mas existe o contato entre eles ainda tanto que agora foi formado o diretório acadêmico das engenharias há duas semanas o pessoal formalizou a formação do diretório acadêmico das engenharias justamente por isso para a integração não só social como acadêmica e comunitária desses alunos foi uma coisa muito interessante isso é importante a reivindicação dos estudantes a palavra deles o questionamento que eles vêm fazendo com a própria universidade com relação às empresas o senhor falou que nós temos aí a procura das empresas de Sorocaba e região com relação aos nossos alunos existem visitas técnicas os alunos que eventualmente já trabalham na empresa obviamente não ainda como engenheiros mas como tecnólogos ou trabalham na empresa com uma outra função eles criam esse network entre os colegas entre os professores vamos conhecer a minha empresa que eu trabalho sim, sim isso é muito interessante principalmente dos alunos que já estão trabalhando eles sempre falam professor uma empresa tem tal característica a gente faz uma coisa muito bacana lá vamos marcar uma visita aí nós procuramos na medida do possível entrar em contato com essas empresas e marcar visita agora é bom que se esclareça que isso é voluntário em algumas disciplinas tem trabalhos de campo obrigatórios e outros não agora quando surge oportunidade nós juntamos os alunos quem estiver interessado vão participar dessas visitas e é muito produtivo quando ele vê na prática a teoria que ele viu na sala de aula não tem a menor dúvida eles sentem o que eles aprenderam ali na teoria sendo aplicado na prática isso melhora muito o ânimo o entusiasmo dos alunos pelo conhecimento pelo estudo é bem bacana com relação também o senhor falou que a procura do engenheiro ambiental ela vem acontecendo com maior intensidade de alunos de outras cidades o senhor percebeu já alunos que vieram já com essa finalidade assim olha eu sei que tem uma vaga na minha prefeitura eu sei que uma empresa da minha cidade já está precisando então eu vou me formar para poder entrar lá de repente com uma vaga de estagiário já existe algumas conversas específicas de alunos da região sobre isso sempre sempre todos parece que o número de oportunidades está se ampliando está aumentando então nós sempre ouvimos dos alunos esse entusiasmo que olha professor justamente isso que você falou está tendo uma vaga numa empresa tal eles estão precisando de gente eu estou animado por isso que eu vim fazer o curso isso não é moda professor a engenharia mental não é moda olha a engenharia no geral no Brasil está numa fase de expansão o Brasil está com déficit déficit anual de mais de 30 mil engenheiros de todas as áreas então eu acho que não seja uma moda não seja uma moda e eu acho que isso vai se prolongar por mais uns bons 8, 10 anos agora numa tendência por exemplo da engenharia civil quando se pensa em construir uma casa um prédio tem uma preocupação ambiental onde vai ser o que você vai deixar de área esse condomínio precisa então essas engenharias vão se conversar cada vez mais mesmo porque agora toda obra tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos então aí o pessoal da ambiental tem que se conversar com o da civil não é simplesmente mais levantar o prédio levantar gás não é mais isso e isso vai ser cobrado de todas as empresas e as empresas vão ter que ter em seus quadros profissionais capacitados a fazer isso é o que nós estamos tentando formar aqui na Unisa como é que dá para relacionar a ecologia o termo ecologia com engenharia ambiental ela se fala em algum momento? a ecologia é uma área de conhecimento básica para o engenheiro ambiental por quê? a ecologia você no estudo da ecologia você entende como funciona o planeta como funciona o sistema de vida no planeta quais são as inter-relações entre os seres vivos e o ambiente que a gente vive um é diretamente independente do outro e a partir do momento que o aluno conhece essa relação é muito mais fácil para ele aplicar todas as tecnologias que ele vai aprender aqui no curso de engenharia então é um conhecimento básico para dar direção do trabalho do aluno quais são as outras disciplinas específicas de engenharia ambiental que o senhor gostaria de ilustrar para mostrar a preocupação na hora de ter sido montada a matriz curricular do curso? Bom, além das disciplinas básicas de engenharia que são os conhecimentos fundamentais que qualquer engenheiro O curso é em duração de 5 anos? 5 anos Certo Nós temos as disciplinas específicas da área ambiental então, por exemplo gestão de recursos hídricos gestão de resíduos sólidos controle de poluição do ar controle de afluentes químicos enfim uma série de de outras matérias que eles que os alunos tem para poder trabalhar bem e gestionar bem e trabalhar num bom nível de engenharia E o corpo docente professor doutor Henrique ele é formado é titulado obviamente em Universidade de Sorocaba ela tem uma preocupação muito grande de ter no mínimo especialista mas o ideal é que a gente tenha mestres e doutores e doutor Henrique é pós-doutor terminou o doutorado e fez mais ainda um curso de capacitação de formação e o corpo docente do curso como é que ele é montado hoje? Olha, o nosso corpo docente é muito bom mas é muito bom mesmo ó pra você ter ideia dois dos nossos professores são gerentes regionais da CETESM aqui na região que trazem a vida da prática que trazem o dia a dia da prática pros nossos alunos 90% dos nossos docentes são mestres e doutores e nas áreas específicas então nós temos por exemplo um mestre engenheiro ambiental mestre que trabalha na área de geoprocessamento nós temos um um engenheiro agrônomo doutor que trabalha na área de recuperação de áreas nós temos uma doutora em solos que trabalha com pedologia com solos então o nosso corpo docente é muito bem qualificado e muito bem preparado pra oferecer aos nossos alunos uma formação de muito boa qualidade isso é que o aluno pergunta também engenharia ambiental como ele pergunta na área de comunicação professor além de dar aula o senhor trabalha também? ele pergunta isso o senhor trabalha que o senhor já falou que tem uma empresa de consultoria isso é importante quando o aluno pergunta e o professor nosso trabalha na área? sem dúvida sem dúvida nós temos alguns professores que são principalmente das básicas que são dedicados somente a docência mas nas disciplinas específicas quase todo nosso praticamente todo nosso corpo docente tem outra atividade além da atividade docente o que é muito interessante porque ele traz pra sala de aula os casos e os problemas do dia a dia que ocorrem nas empresas que ocorrem nos órgãos públicos então isso é um é uma característica muito boa do nosso corpo docente e o uso das tecnologias hoje é imprescindível para o profissional de engenharia ambiental obviamente tem esses laboratórios todos que o senhor falou os alunos tem aulas práticas em softwares em alguma coisa específica da área? tem sim tem nas básicas eles vão ao laboratório direto temos esse laboratório que nós estamos vamos inaugurar brevemente e nós acabamos de receber um software que é o o software mais qualificado em termos de geoprocessamento que os nossos alunos que é o software mais usado pelas empresas né e os alunos vão começar a usar a partir de agora inclusive esse professor ele já está qualificado ele tem muita prática nesse software e e os alunos vão começar a trabalhar com isso e ter uma formação muito boa inclusive esse software pode ser usado por outros cursos também porque ele tem extensões ramificações que eu posso estar usando na engenharia de produção na gestão em logística etc doutor Henriquez quem quiser fazer contato com o senhor quiser conversar mais sobre o curso de engenharia ambiental eu gostaria que o senhor deixasse o e-mail para que a gente pudesse disponibilizar os nossos telespectadores ok o curso tem o e-mail a coordenação da engenharia ambiental que é engambiental engambiental arroba uniso.br o senhor recebe esse e-mail recebo e-mails respondo todos os e-mails pode demorar um pouquinho mas eu respondo todos os e-mails ou encaminho para quem de direito é muito comum nós recebemos e-mails dizendo qual o preço da mensalidade como é o vestibular quando vai ser quais são as disciplinas do curso então dependendo do caso encaminho para os setores responsáveis aqui da universidade e todos os e-mails são respondidos tá certo professor doutor Henrique muito obrigado pela sua participação sucesso no curso de engenharia ambiental muito obrigado e parabéns para vocês pelo programa também obrigado o programa Uniso Comunidade termina aqui se você tem alguma sugestão para o programa envie para unisocomunidade arroba uniso.br agradecemos a sua audiência e até o próximo programa até lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto